Na tarde desta segunda-feira, o aeroporto regional professor Juvenal Loureiro Cardoso, em Pato Branco, recebeu o voo inaugural que liga a cidade paranaense a Campinas, em São Paulo. O avião ATR-72 chegou lotado de passageiros às 13h10 da tarde. Cleo Crestani foi um dos primeiros a sair da aeronave. Para ele, a nova rota é significativa para todos. Acho que vai ficar muito bom para todo mundo, para quem precisa ir, para quem precisa voltar, para quem está a serviço, a passeio, a todo mundo aí. Muito legal. Enquanto Cleo desembarcava, Emerson aguardava para embarcar no avião, que após trazer passageiros de Campinas para Pato Branco, retornou para São Paulo. Hoje vai ser muito bom. Mês passado eu tinha ido para Campinas, cheguei lá era 7h30 da noite. Hoje eu já vou chegar 17h20, se não estou enganado, 5h20. Então vai ser um tempo muito bom. Menos tempo, na verdade. Menos tempo. Com capacidade para até 70 pessoas, a aeronave representa uma nova era de conectividade para a região. Isso consolida o aeroporto de Pato Branco com voos lotados diariamente, como polo regional, aeroporto regionalizado, que vai poder atender os anseios dos empresários, de todo esse trabalho da comunidade que precisa desse voo e das pessoas de conexões mais rápidas. A partir de agora, a Azul Linhas Aéreas oferecerá cinco voos semanais de Pato Branco a Campinas, com partidas de segunda a sexta-feira. Os voos partem do Paraná às 16h10 e tem chegada prevista em Viracopos às 18h20. Da mesma forma, os passageiros poderão embarcar em Campinas às 13h20, desembarcando em Pato Branco às 15h40. E isso dá oportunidade dos clientes aproveitarem mais de 160 destinos que a Azul oferece, tanto no Brasil quanto no exterior, partindo de Viracopos. Então é um grande prazer para a gente poder proporcionar isso para vocês e quanto com a Azul. Obrigado. De acordo com os presidentes das Associações Empresariais de Pato Branco e São Lourenço do Oeste, a conquista representa um marco na história de Pato Branco, do aeroporto e também da região. É um importante foco para trazer estudantes, para levar com relação até à saúde, enfim, turismo, todos os polos que podemos desenvolver com essa nova linha aérea. Então, sucesso ao aeroporto, sucesso à nova linha aérea e estamos com a comunidade empresarial também em êxtase com essa nova linha. É um sonho consolidado, é um pedido dos empresários, não só para desenvolvimento empresarial, mas econômico. Nós temos na nossa região grandes empresas que dependem do centro de São Paulo, então isso vai viabilizar a agilidade. Então a gente ficou muito contente e a gente está à disposição para sempre poder estar ajudando e pedindo em prol dos empresários. Então a gente ficou muito Música... 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 Música Música